Olá, muito bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui de PD Diagnósticos. Hoje, como os tinha prometido no vídeo anterior, vamos falar acerca como reconhecer os diagramas elétricos. Como vocês podem ver, temos aqui um diagrama elétrico do Mercedes V6 de duas velas por cilindro. Não é assim muito normal encontrarmos, mas eu procurei e encontrei. Então, a ideia do nosso vídeo hoje é qual? É sabermos identificar os nossos actuadores ou sensores de volta ao computador. Portanto, temos aqui alguns em cima e alguns em baixo. E saber exatamente como identificar que fios é que saem da centralina para os sensores ou actuadores. E sabermos exatamente como fazer um diagnóstico. Por exemplo, se temos um sensor que o computador nos diz, a luz acende e nos diz que temos um erro, a ideia é saber-se, diagonizar 100%. Não há nada pior do que a gente dar um diagnóstico a um cliente, fazermos metade do diagnóstico e depois mais tarde chegarmos ao pé do cliente e dizermos assim, Ah, mas afinal precisávamos de outra coisa. Ou afinal, até nem iria isso. Isso vê-se muito pelas oficinas. Às vezes as pessoas fazem o diagnóstico de uma coisa e depois a outra. Por exemplo, digo-vos aí que às vezes encontra-se uma coisa que está mal num diagnóstico, quando nós fazemos um diagnóstico, e trocamos essa peça. O problema é que se essa peça se variou e agora está com um problema, trocar a peça resolve o problema? Sim e não. Porquê? Porque temos que encontrar de onde é que vem o erro e não a causa. Portanto, dou-vos um exemplo. Se a gente tivermos um sensor de temperatura a dar um sinal errado ao computador, o que é que vai acontecer? O tempo de injeção. Vamos ver um sensor de temperatura que em vez de estar a dar o sinal de temperatura, correto ao computador, ele está a dizer ao computador que o motor está sempre muito frio. Qual é o problema que vamos ter aí? O problema que vamos ter aí é o seguinte. O tempo de injeção vai ser mais largo. Portanto, vamos ter mais tempo de injeção. Portanto, se o cliente nos vem reclamar que o carro de carga está muito combustível, quais são as causas e qual é o problema inicial. É isso que nós temos que saber identificar. Portanto, a causa inicial é o sensor de temperatura. Temos que saber medi-lo. Temos que saber encontrá-lo. Ele está aqui, que eu já o tinha visto. Se não estiver neste, está no outro, a gente já lá vai ao outro, já vamos à outra folha. Então, se um sensor estiver a nos andar a temperatura errada, o que é que vai acontecer? O motor vai injetar mais combustível, ou estar a injetar mais combustível, se tanto faz ser gás óleo como gasolina. Esse combustível acaba por não ser queimado em condições dentro da câmara de combustão, portanto onde está o postão e as válvulas. Esse combustível vai sair para fora, passando pelo escape, catalisador, filtro de partículas, e qual vai ser um dos resultados? Quantos resultados vai ser? O filtro de partículas vai entupir, se for num motor a gás óleo, o catalisador, se for num motor a gasolina, vai acabar por se entupir, ou entrar em sobreaquecimento e derreter. Ok? Portanto, é tomar atenção que, às vezes, a gente vê um diagnóstico fácil, encontramos o problema do carro, mas nem sempre esse é a causa, esse pode ser o resultado. E a coisa mais importante que nós temos que saber identificar é qual é a causa, porque o resultado, muitas vezes, é evidente e a gente encontra. Agora, a causa, muitas vezes, é um bocadinho mais difícil de encontrar. Então, como vamos aqui ver, vamos aqui começar já por alguns sensores, portanto, um bocadinho mais complexos que aquilo que a gente tínhamos visto, mas sem problemas. Portanto, temos aqui um sensor, o CKP, ok? Cranks Up Position Sensor, que é um sensor analógico, apenas tem dois fios, ok? Portanto, este sensor, como vocês veem aqui que tem uma bobina, e tem duas linhas por baixo, ele é um pequeno gerador de voltagem. Portanto, este sensor aqui, ele vai gerar uma voltagem AC de 0 a 3, 4, 5 volts, dependente do seu sensor, do sistema que estamos a trabalhar. Ele pode ter uma medição interna entre 300 a 2.000 ohms, depende também do sensor. Há sensores com um enrolamento lá dentro muito pequenino, portanto, tem uma resistência muito pequena, e há sensores com uma resistência muito grande, porque tem um enrolamento muito grande. Portanto, se a gente tivéssemos que medir este sensor aqui, portanto, vocês veem que está aqui, portanto, se seguirmos aqui os fios, os dois fios, ora, aqui estão eles, quando chegamos aqui à centralina, se vocês virem na centralina, apenas temos Green, que é verde, e temos Green, Brown, temos um fio castanho com uma lista verde. Portanto, se vocês virem o pino 14 e o pino 15, não há absolutamente nenhuma informação. É aí que temos o problema. Como é que nós vamos identificar o que é que estes dois fios? Portanto, a gente já sabe que este sensor é um pequeno gerador de corrente, o que é que temos que fazer? A primeira coisa que temos que fazer é testar o sensor multímetro, testar o sensor, saber se a quantidade de ohms que está, que o sensor nos depita a nós no nosso multímetro, está de acordo com a tabela do carro, ou a informação do veículo que estamos a trabalhar. Depois de termos isto aqui, vermos isto, o próximo teste que nós temos que fazer seria um teste de AC volts. Podemos fazê-lo com multímetro? Sim, podemos fazer com multímetro. O multímetro é uma peça de ferramenta 100% correta para fazer isto. Até há pouco tempo era, porque pouca gente tinha um osciloscópio. Mas, por exemplo, se este sensor aqui tiver percas ou tiver quebras de quando está a funcionar e, como vocês estão habituados a ver no osciloscópio, para quem já viu no osciloscópio e há umas pequenas percas, o multímetro não tem a velocidade suficiente para conseguir captar isto. Portanto, vocês têm que ter um osciloscópio e as duas coisas que vocês têm que ver é a amplitude, ou seja, a voltagem, saber se a voltagem está de acordo com o que a marca ou este tipo de motor vos aconselha, se condom ou arranque, se vai de 0 a 1 volt, se vai de 0 a 3 volt, se vai a 4 volt, seja o que eles indicarem, e no fim do motor pegar, saber se a amplitude dele se mantém sem falhas, sem cortes e outras coisas assim. Portanto, como vocês viram aqui, na entrada da centralina apenas temos um fio verde, um fio castanho com uma lista verde, mas não temos absolutamente mais informação nenhuma. Por isso é que é importante nós sabermos como é que os nossos sensores funcionam, também vamos dar uma aula acerca disso mais tarde, saber identificar os sensores e como é que eles funcionam. Ao lado, temos então a bomba de gasolina. Isto deixa de ser um sensor para ser um atuador. Portanto, temos aqui o sinal do motor, fio pump, temos aqui o nosso sinal de terra e aqui temos um fio que sai da bomba de gasolina e vai aqui ao relé da bomba de gasolina. Portanto, como vocês veem aqui nestes dois fios, o 4 e o 6, o 4 que sobe e vem aqui, que é um fio vermelho com uma lista castanha, ok? Não? Desculpa, então é errado. Estava a ver o fio errado. Portanto, é um fio castanho com uma lista azul. Portanto, a primeira letra é sempre a cor do fio, a segunda letra é sempre a cor da lista que está no fio. Portanto, temos um fio castanho com um fio azul, ok? Que, em princípio, seria 85 ou 86, não sabemos, que não está marcado. Portanto, mas como é que a gente vamos saber se esta centralina está a atuar esta relé por negativo ou massa ou comum como se dizem vários ao retorno, se vocês começarem a habituar a ver os esquemas elétricos, o negativo pode ser chamado de várias formas. Antigamente, a gente pensava que o positivo voltava ao negativo, hoje, cientificamente, já se detectou que é o negativo que volta ao positivo. Portanto, como é que a gente vai saber se este relé é atuado por corrente positiva ou voltagem positiva ou por voltagem negativa? se a gente vir o fio número 6, que é um fio vermelho com uma lista azul, seguimos aqui o fio, ok? E quando chegamos aqui, está a dizer F2. F2 é o nosso fusível, portanto, se a gente vir aqui, temos aqui o nosso fusível, ok? Deve de haver aqui outro coisa, deve de haver aqui, F2 até pode não ser um fusível, pode ser só um, desculpem, eu posso estar enganado aqui, F2 pode ser só a letra de entrada dentro desta caixa, ok? Porque isto aqui é a caixa de fusíveis e relés que está no lado do passageiro dentro do carro. Portanto, se a gente seguir aqui o nosso fio vermelho com a lista azul, vemos que ele é comum com outros fios também, ok? São mais 3 fios que estão aqui, temos aqui um fusível número 5 de 20 amperes e se a gente seguir este fio, ok? Está aqui um relé que deve ser um relé que vem de ignição, ok? Temos, então, aqui o sinal do nosso relé e vem aqui que quando este relé é atuado, ele nos dá a corrente aqui. Portanto, o que é que quer dizer? Que esta bomba de gasolina praticamente, definitivamente é atuada por massa, ou seja, negativo. Portanto, se virmos aqui, este vai para a centralina e a partir daí já sabemos que com a certeza absoluta ele é atuado por massa. Se virmos este motor aqui, que é uma bomba de ar talvez para o sistema de emissões, se vocês virem aqui já temos aqui um sinal de massa em que o que acontece o motor tem um fio que vai aqui para cima para o e-pump relay model seja então a bomba dar o relé o módulo de relé da bomba dar e se vocês repararem este fio que é vermelho com uma lista branca ele praticamente vem aqui ao motor e depois temos aqui um sinal de massa negativo retorno queiram samara portanto, se for numa centralina pode ser retorno ou negativo aqui de certeza que é negativo ao máximo portanto, aqui tem a diferença saber como identificar temos aqui um sensor de combustível Fuel Tank Pressure Sensor ok? portanto, este é um sensor que mede a pressão do combustível portanto, quando a bomba está a funcionar ele mede a pressão temos aqui três fios e como vocês veem aqui no esquema estes fios não nos dão absolutamente indicação nenhuma a gente não sabe qual é o positivo qual é o negativo e qual é o sinal ok? portanto, como é que a gente temos que fazer isto? desligando o sensor chave ligada no carro e temos que fazer medidas aos três fios saber qual é o fio que tem 5 volts qual é o fio que tem 0 volts ok? e a partir daí se a gente encontra dois fios com 0 volts ok? sabemos que é um sistema pull up ok? se temos um sistema de 5 volts aí sabemos que é um sistema pull down portanto, quando vamos aqui ao sensor devemos ter aqui um fio que nos dá então um sinal de retorno entre 5 volts e 0 volts ou entre 0 volts e 5 volts de retorno ao computador ok? se formos ver aqui temos aqui três atuadores aqui aqui em cima temos então aqui intake manifold switch of a valve portanto, temos o coletor de admissão temos uma válvula que abre e fecha entre o coletor portanto, para mais potência como alguns carros têm e então temos então aqui a nossa resistência as duas linhas que nos quer dizer que é um atuador ok? ou pode ser algo muito parecido assim temos aqui a nossa válvula de EGR e temos aqui a EPUM switch over valve ok? portanto, o que é que vai acontecer aqui? estes sensores dependendo do tipo de sensores que são como eles funcionam temos aqui um sinal que eles vêm buscar os três corrente ou massa portanto, eles vêm buscar aqui os três sensores vocês reparem eles vêm aqui buscar os três sensores ao mesmo ponto portanto, estes cabos aqui vêm aqui buscar portanto, podemos ter aqui um sinal de 12V positivos ou um sinal de 12V negativos aqui não um sinal mas desculpem uma voltagem permanente com a ignição ligada e nestes fios podemos então ter uma entrada de voltagem positiva ou negativa dependendo da forma como é ele atuado por isso tínhamos que saber onde é que este fio que é amarelo para onde é que ele vai à centralina se vai à centralina se vai ao torrelé onde é que ele vai e assim funciona eu vou passar este então aqui para cima e vamos ver aqui o outro é se eu consigo pôr isto aqui de maneira que vocês vejam e não nos incomode ok aqui temos o outro esquema elétrico e desta vez já temos então aqui a centralina portanto certos daqueles cabos verão dar aqui a centralina e passarão aqui para o lado portanto o que é que temos aqui em cima temos então aqui os nossos injetores temos aqui um injetor de 1 a 6 portanto se repararmos os injetores praticamente o lado positivo do injetor normalmente vem todos ser ligados portanto se vocês virem aqui o cabo número 2 deste injetor número 2 deste injetor número 2 de injetor número 2 de injetor número 2 de injetor eles todos são comuns e vem dar aqui em baixo e se vocês virem os outros cabos de cada injetor ou seja o seu sinal eles seguem separados e se virmos aqui aqui está injetor 1 injetor 2 injetor 3 injetor 4 injetor 5 e finalmente injetor 6 portanto como é que a gente vamos saber se estes injetores estão bons se não estão bons medindo a sua resistência em cada bobina para saber se elas estão de acordo ao nosso manual ver se não estão muito acima ou muito abaixo portanto elas se há sempre uma tolerância tanto faz ser com calor como com frio ver se estão todos mais ou menos com a mesma tolerância e aí temos um teríamos a certeza se os injetores são bons ou não temos aqui pressure sensor portanto temos aqui um sensor de pressão de momento não sabemos se é um sensor de pressão de gasolina sensor de pressão de ar se é um sensor de pressão de óleo seja o que ele for temos então três fios como vocês podem ver aqui o sinal que eu já tinha mostrado nas aulas anteriores temos então aqui uma entrada uma resistência uma saída e temos a nossa seta o que será o nosso ponteiro oscilante nesta resistência portanto estes dois fios voltam para baixo ou estes três fios voltam para baixo ok portanto temos aqui map signal portanto só de ver aqui no computador já sabemos que isto é um sensor map ok portanto é um sensor de pressão atmosférica portanto como é que a gente vai ver como é que este sensor funciona sorte que aqui temos positivo temos negativo ok portanto a única forma que a gente agora temos de descobrir aqui e usando um multímetro desconectando o sensor é se é um sistema pull up ou um sistema pull down como vocês já viram na outra aula anterior que eu vos expliquei como é que os sistemas pull up ou pull down funcionam portanto se a gente quiser ter a certeza que este sensor está a funcionar porque nos deu um erro o cliente trouxe-nos o carro e diz que sensor de map low reference referência baixa ou está em curto circuito ou não está a funcionar antes de trocarmos o sensor o que é que temos que fazer primeiro temos que saber se o sensor as três linhas que saem do computador ao sensor estão a funcionar corretamente se temos positivo negativo e temos sinal podemos fazer isso com a ajuda do multímetro na parte positiva e na parte negativa teremos que fazer ter a certeza que não há uma quebra nos fios portanto fazer um teste um drop volt ou uma quebra de tensão e depois saber analisar se o sinal que a gente recebe aqui com uma bomba de vácuo uma bomba de vácuo manual saber se quando ponemos vácuo no sensor a voltagem troca ou não troca por exemplo pode ser o sensor estar em devido ou um bocado de carvão algo que entrou no coletor de admissão e bloqueou o sensor portanto aí está as diferenças que temos que saber como testar temos que saber encontrar a causa para poder resolver o resultado portanto isto é muito importante temos que sempre que encontrar quando fazemos onde nós está um carro ou uma máquina ou um motor ou um gerador qualquer coisa temos que sempre tentar encontrar a causa e não o resultado porque se encontramos o resultado e não resolvemos a causa vamos trocar essa peça e vamos ter problemas mais tarde portanto se a gente virmos aqui temos aqui o ICT temos aqui um dos sensores de temperatura deste motor que apenas tem duas linhas ok temos aqui então um desculpem que estou a ver aqui temos aqui então um dos fios que é o 28 que é castanho com branco e temos outro fio que é verde com vermelho portanto já sabem como eu vos disse há pouco a primeira cor é sempre a cor principal do fio a segunda cor é sempre a listagem que está no fio como é que a gente vamos saber se este sensor está a funcionar como já vos mostrámos nas aulas anteriores vamos ter um sinal de 5 volts que vai chegar ao sensor e vamos ter uma linha de massa que vai ir ao sensor este sensor podia ser apenas um fio e ele utilizar a massa do motor mas neste caso ele está a receber a massa no computador portanto o que é que é importante aqui aqui é bastante importante que o nosso computador cada vez que temos uma avaria e não vimos que o computador não comunica ou que temos falta de 12 volts temos falta de massa é sempre muito importante a gente ir-se ver os pontos de entrada de voltos positivos voltos negativos só houver uma falha na entrada de voltos positivos ou na voltos negativos todos estes sensores e atuadores que nós estamos aqui a ver vão deixar de funcionar em condições portanto aqui vamos ter então 5 volts ou 0 volts depende como é que o sistema funciona se é pull down ou pull up ok puxar para baixo ou puxar para cima temos que saber fazer aqui a medição e no fim de fazer a medição fazer também uma medição ao sensor se vocês virem nas especificações que vos aparece num esquema elétrico ou do carro ou do motor ou seja o que for que vocês estejam a trabalhar vai-vos aparecer que a tantos graus o sensor tem que ter uma medição de x ohms a tantos graus tem que ter uma medição de x ohms portanto a mesma coisa temos que saber se estes cabos aqui estão a funcionar eu tenho uma caixa que utilizo muito que é uma caixa de resistências que eu posso trocar as resistências geralmente quando tenho problemas eu desligo estes dois cabos ligo a minha caixa aqui e no aparelho diagnóstico trocando os valores de resistências manualmente eu consigo ver se o computador está a receber essa informação ou não portanto se o computador estiver a receber essa informação quando eu troco as resistências manualmente vocês automaticamente o que é que sabem? sabem que os cabos elétricos desde o sensor à centralina ou seja o computador estão em perfeitas condições porque pelo sistema de diagnóstico vocês estão a ver o sistema de resistências a trocar tanto a subir como a baixar e aí podemos dizer se o sensor continua a estar em circuito aberto ou não nos dar os valores corretos então podemos ter o nosso diagnóstico feito estes sensores são muito uma das causas porque é que catalisadores se derretem porque é que temos altos consumos porque é que quando vamos o nosso carro à inspeção ele não passa no sistema de CO2 injetores em Portugal não tanto este problema porque em Portugal o nosso combustível felizmente é bastante limpo mas um injetor preso pode debitar demasiado combustível pode debitar pouco combustível e também o nosso sensor de mapa estes praticamente são das coisas mais importantes depois temos as nossas bobinos temos que também saber ver a corrente que está a ser debitada às nossas velas com os KVA's se está a ser debitada de forma correta se temos os KVA's portanto temos aqui as nossas bobinos temos aqui como vocês veem temos aqui os positivos todos praticamente que sobem nesta linha ok e normalmente a bobine é acionada por negativo espero que tenham gostado isto é apenas uma introdução aos esquemas elétricos como ler os esquemas elétricos uma coisa que vocês tenham que ter atenção é que cada marca de carro máquinas motos geradores seja aquilo que vocês trabalhem os esquemas podem variar muito e nem todos os esquemas vêm dispostos desta forma este esquema traz muita informação pode não trazer a informação toda que muitas vezes vocês estão à procura portanto os pontos importantes só para reiterar aqui é saber como é que os nossos sensores funcionam ter um conhecimento como é que os nossos sensores funcionam no fim de conhecer os sensores praticamente esta informação que nos aparece nos esquemas elétricos é muito fácil de digerir e de encontrar e não se esqueçam que o mais importante é encontrar a causa e não o problema ou o resultado desculpem a causa é sempre o que vai causar problemas depois no resto do sistema de carro espero que tenham gostado do vídeo para os meus alunos em África de língua portuguesa eu sei que muitas vezes esta informação é demasiada para vocês eu sei que às vezes vocês têm dificuldades mas vocês já sabem que tem o meu whatsapp tem na página pddiagnósticos vocês podem me contar por whatsapp podem me contactar por messager podem me contactar por e-mail que está lá de tudo eu estou sempre disposto a ajudá-los e algumas dúvidas podemos sempre retirar as dúvidas fazer um vídeo entre nós ou por e-mail como já disse ou por whatsapp responder ao whatsapp portanto se gostaram do vídeo deixem um like se não gostarem do vídeo podem deixar um deslike não há problemas mas peço-vos por favor se há alguma coisa que eu errei ou alguma coisa que eu disse que vocês não estão de acordo não ponham só um deslike digam-me podem me contactar privadamente ou pelo youtube como quiserem fazer ou pelo facebook digam a razão e já sabem subscrevam o canal e até à próxima tchau tchau